Abre o amor para mim, abre o amor para mim, é tudo o que eu mais quero. Por isso mesmo, manda para mim, mexe comigo e manda para mim, porque eu preciso de manda para mim, ao amor para o amor para mim. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?